Oi, amores! Vocês estão no Literapia nos Buquês de Etc. Eu sou a Laura e hoje eu trouxe uma última poesia no nosso Setembro Poético. Para fechar esse mês de setembro, que foi repleto de poesia, eu trouxe um dos principais poetas chilenos do século XX. Ele ganhou o prêmio Reina Sofia, ele ganhou o prêmio Miguel de Cervantes e também foi várias vezes indicado para o Nobel de Literatura. Nicanor Parra, um poeta imperdível. Esse livro dele, só para maiores de cem anos, foi editado pela 34. Um super livro, vale muito a pena. Último brinde. Queiramos ou não, temos apenas três alternativas, o ontem, o presente e o amanhã. E nem sequer três, porque como diz o filósofo, o ontem é ontem, pertence a nós apenas na memória. A uma rosa que já se desfolhou, não se pode arrancar outra pétala. As cartas por jogar são somente duas, o presente e o dia de amanhã. E nem sequer duas, porque é um fato bem estabelecido que o presente não existe, se não na medida em que se torna passado e já passou, como a juventude. No fim das contas, só nos resta mesmo o amanhã. Eu ergo a minha taça a esse dia que não chega nunca, mas que é o único de que realmente dispomos. Como você está tecendo o seu amanhã? Muito obrigada por essa companhia tão macia, tão poética nesse nosso setembro. Em outubro tem mais. Então, vamos lá.